Goza de moranguinho Dorme sempre no bolo de moranguinho Acorda feliz e o bolo de morango O bolo de morango brinca e sempre morou Amor é rindo, adivinhou Embalhe o chão de um bolo de morango Brinca em volta de um bolo de morango O bolo de morango que sempre arrumou Amor é rindo, adivinhou O amor faz o jardim florecer E todo morango dele crescer E fala com cada morango que brotou Amor é rindo, adivinhou O mar viver no bolo de morango Trabalhar e brincar no bolo de morango Aprenda isso tudo com o amor é rindo Amor é rindo, adivinhou Amor é rindo, adivinhou Amor é rindo, adivinhou